Música Quatro décadas separam uma história presente hoje apenas na memória. Pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, Abelardo Jurema Filho relembra histórias. Se emociona. E entre pontos turísticos conhecidos em todo o mundo, verdadeiros cartões postais, um cantinho em especial traz grandes recordações, lembranças de toda uma vida. Aqui foi onde tudo começou, a rua Cesar Alvim fica aqui no bairro de Botafogo, aqui no Maitá, no Rio de Janeiro. Foi aqui onde eu passei minha infância até os 13 anos, do zero aos 13 anos. Numa época em que essa rua era uma grande família, todos se conheciam. No Rio de Janeiro daquela época, as pessoas botavam as cadeiras aqui nas calçadas e conversavam à noite. Não havia malícia e nós éramos realmente uma família feliz. Era na pacata Rio de Janeiro da década de 60, que começava uma forte ligação de Abelardo Jurema Filho, com a rua Cesar Alvim. Uma história marcada pelo verde de suas árvores e a tranquilidade pouco conservada ao longo do tempo. Minha mãe já veio grávida da Paraíba pra cá, de mim. E eu já nasci aqui porque meu pai veio pra cá em função que ele foi nomeado diretor do antigo IPAS, que é o INSS de hoje. Então, meu pai já chegou aqui como um homem poderoso. Depois meu pai foi eleito deputado federal, meu pai foi líder do Juscelino Kubitschek. Tudo isso a gente aqui na rua Cesar Alvim. Porque meu pai fazia campanha política lá em João Pessoa, mas nós morávamos aqui na Cesar Alvim. Na memória do jornalista, a Cesar Alvim traz um cotidiano único. Recordações de uma convivência em harmonia dentro e fora de casa. Nós entravamos e saíamos das casas como se fossem nossas casas. Não havia praticamente ninguém. As portas eram abertas. E aqui nós tínhamos uma família de oito irmãos. Aqui nós vivíamos sete irmãos, que eu tenho uma irmã que mora em João Pessoa. Morou sempre em João Pessoa. Então, a nossa casa era assim como se fosse o clube da rua. Era aqui, na minha casa, era que todas as pessoas se reuniam. Meu pai era uma pessoa assim muito... Sempre foi um homem largo, generoso. Então, a minha casa era que convergia. Todas as pessoas frequentavam a nossa casa como se fosse o clube da rua. Nós tínhamos, por exemplo, meu pai passava aqui cinema. Ele comprou um projetor de filme. Então, ele passava... Todo domingo ele passava um filme diferente. Ele era muito amigo de um produtor chamado Herbert Richards. E que lhe fornecia os filmes. E ele, então, passava os filmes, botava os bancos no jardim. E a gente mostrava... Chamava os nossos amigos e todo mundo assistia. Mas a presença de um morador tão ilustre também trazia muitas surpresas. Quando houve a revolução de março de 64, a nossa casa foi pichada, a nossa casa foi invadida pelo exército duas vezes. Quando nós saímos, teve um pessoal que vaiou, vaiou a minha, minha mãe. A gente não sabia nem porquê, porque estava acontecendo aquilo. Então, todas essas coisas aconteceram aqui na Cesar Alvim. Eu me recordo que uma vez, no aniversário do meu pai, a polícia, a banda da polícia militar veio tocar aqui. Na frente da casa, tocou o parabéns pra você e o alvorado, porque era o aniversário do meu pai. E a rua toda acordou às seis horas da manhã. E eu me recordo que nós tínhamos um empregado, uma babá chamada Iracema, que era a pessoa que a casa estava sendo invadida pelo exército, você está entendendo. E não era, era a banda que estava homenageando o meu pai. Foram experiências que só a presença do pai Abelardo Jurema proporcionou ao filho, que ainda se emociona ao recordar as histórias que hoje são escondidas entre paredes e árvores. Cada vez que eu venho aqui, todas essas lembranças, elas se renovam e me comovem muito, porque essa rua foi muito marcante na minha história. E toda a minha trajetória até chegar aí em João Pessoa e se tornar a pessoa que eu sou hoje. E pelas calçadas e moradores de hoje, a infância de outrora fica guardada ao longo do tempo. Atravessando décadas e deixando uma saudade que só cresce a cada dia. Lembranças de um cantinho especial, encravado na cidade que iniciou a vida do homem, que traduz hoje uma trajetória de sucesso. Foi um período da minha vida que jamais eu poderia esquecer. Toda infância sempre é muito marcante, mas a minha, aqui nessa rua particularmente, ela deixou essa saudade. Eu fico aqui um pouco melancólico, tenho vontade de chorar. Por conta disso, quer dizer, por quê? Porque ela me traz essas lembranças das pessoas, de amigos que eu tive aqui, que eu não sei mais onde estão, né? Pessoas que, meus irmãos que foram embora. Música 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 Música